Ela que fez a novela América, Marisol. Gostosa! Gostosa! Marisol, estava sexy, toda bonitona. Tudo bem, Marisol? Tudo bom? Marisol, você na novela era uma imigrante ilegal. Não era isso? Acho que não. Não era uma imigrante ilegal. Você não dançava na boate lá? Mas você está espertinho hoje. Putz! Ou não? Era ou não era? É, exatamente. Você era uma imigrante ilegal. Eu era uma imigrante ilegal, ficava lá na boate. Na boate? Você diz aqui o pessoal do consulado americano. Veja só! Um dia você vai lá. Já pode prender, Jair. Já trouxe para se prender, Jair, de vez. Chama o FBI. Outra revisa para ele, que ele me perdoa. Você acha bonito esse exemplo que vocês ficaram dando para os brasileiros para ir lá e dançar em boate. É excelente. Agora a gente tem que sofrer lá no consulado, tem que fazer uma revista melhor nos caras. Você vê como é que é a vida. Você vê só. Você vê. E você não se arrepende disso? Eu não. Está tudo certo. Ela ficou com vergonha. Ficou. Ficou envergonhada. Eu imagino que o pessoal vai pegar ela mesmo. Exatamente. A novela acabou. Deixa eu perguntar para o... Ele é da... Qual o nome dele? Da Embaixada dos Estados Unidos. Aumentou muito a procura por visto e tal depois dessa novela? Beleza. Beleza, beleza. Hã? Por causa da novela. Interno e uniforme. Muito bem. Muito bem. Muito obrigado pela vista. Ai, eu preciso tirar meu visto. A gente comentou. A outra já está querendo fazer coisa com o cara. Para ganhar o visto. Olha que interesseira, meu. Eu falei que eu preciso tirar meu visto. Só isso que eu falei. E o Kiko. Muito bem. E temos aqui hoje o nosso cantor de ópera. O que é o nosso livro? Tiago. O Tiago que está cantando em Milão. Muito chique, né? Não é? Claro. Dá uma... Faz aqui uma... Vai lá, vai lá. Faz alguma coisinha. Alguma coisinha. Tiago, vai. Vai lá, Tiago. Por favor. Inglês, então? Pode ser inglês. Pode ser inglês. Com homenagens. Com homenagens. Oh, Tiago. O Tiago. O Tiago. Você está entendendo? O Tequila. Faz lá. Faz isso. É ele. Você quer ser engraçado. Ele. Nossa, como já primeiro. Você está cantando em Escala de Milão. É isso mesmo? Sério? Sério? Parabéns, hein? É o... Escala de Milão é o... É o lugar mais importante da ópera no mundo. É o templo da ópera. O templo da ópera. O que debutaram todos os maiores cantores e também as maiores óperas. E você vai ficar morando na Itália? Já estou lá há um ano e meio e continuo por lá. E não pretende voltar? Vou para visitar os amigos e... Vim para o Brasil para lançar o disco com o meu amigo Jorge. Boa. Vai trazer lá na TV. No Pânico na TV. Boa. Beleza, Tiago. Parabéns. Obrigado, filho. O Geraldo Magela está aqui também hoje. E aí, Magela? Como vai? Tudo bem, gente? A pessoa do consulado, inclusive, eu tenho que pegar meu visto. Um cego... Já é outra piada. Um cego pegando um visto. E mineiro vai pouco ilegal. Parabéns, vão dar bastante para mineiro. Você vê que já é engraçado. Um cego pegando um visto. Já é outra piada. Muito bem, dona Sabrina. Oi. Mas vamos aqui. Eu tenho uma pergunta para a Marisol. Vamos conversar com a Marisol. O que é a Marisol? O Marisol. Na novela, você paquerava o... Júnior. O Gragliasso. O Júnior. O Júnior. O Bruno. O Bruno Gragliasso. Que não gostava de mulher, na mão de Deus. Você... Ele... E fora das telas, vocês não tiveram nenhuma aproximação? Nada? Não rolou nada? Ele tenta uma aproximação. Não, cara. Acho que... Putz, é que não rola. O Bruno, assim, é engraçado, né? Mas todas as mulheres acham o Bruno bonito. Eu não acho ele bonito. Ai, meu Deus. Não é mesmo, não é mesmo. Eu também acho. Assim, ele é gente fin fina, enfim, né? Um cara bacana. Mas assim, como homem, assim, não me atrai nem um pouco. Imagina em nós. É, você é meu tipo. Vai pegar. O D'Alto. O D'Alto. Boa, Marisol. Presença de Anitta. É isso, mas tem algumas mulheres... Tem algumas mulheres que têm esse senso mais apurado. A sensibilidade. Homem, homem. Homem, homem. Homem rústico. O Bruno, ele tem carinha de menininha, de bebezinho. Que aprendeu com as éguas como se pega uma mulher. Que tem amor. Ninguém tá falando da sua família. Ai, 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 ai. Mil reais. Tchau, Zé. Comparando com a Sabrina. Eu não, mas eu vou comparando. Sabrina foi um milhão. Não, eu não fui um milhão. Mas assim, depende, eu acho que depende do olho de quem vê. Na minha situação, foi uma puta grana que me tirou, assim, do aperto. Então, pra mim, valeu muito a pena. Você é de onde? Eu sou de São Paulo, capital, mas morei no interior muitos anos, enfim. E onde você morou? Taubaté. Taubaté. E agora você mora no Rio de Janeiro? Eu, é, mais ou menos. Eu tava morando no Rio, daí agora eu vim pra cá. Vou voltar pro Rio agora no final do ano. E vai continuar na Globo? Se Deus quiser. Lógico. Miguelou a revista. Muito bem. Miguelou? Miguelou. Eu achei lindo o ensaio, lindo. Você chegou a fazer laboratório pra poder fazer a mulher lá na novela? Você teve que ir a algum tuteiro, conhecer, ver como é que é o esquema, né? Não, eu não fui, cara. Não precisou? Não, eu não precisou. Eu já tava esperta, já na sua... Quantos anos você tá agora? 21. Já aguenta. Eu achei que eu tinha uns 19, 18, ela tem cara de menininha, né? É, 21 é velho, velho. É, 21 é velho, é. Mas ela tem cara de 18. Cê com 24, tá já esse caco, cê imagina. E você, bora, parece o José do Camilho. E é mais louco. Eu sou velho mesmo. Eu queria saber da... Eu tava vendo a revista, Bela, parece um pouco a Sandy, tem algumas fotos que lembra a Sandy. A Sandy, a Sandy. Lembra, pode ver, eu te mostro as fotos, hein? Só o zarolho, tá bom. Lembra, lembra, lembra sim, eu te mostro. Marisol, eu queria uma perguntinha. Parabéns pela sua delícia que você é, né? Você é uma delícia, muito bacana. Queria saber o seguinte, você tá namorando ou você não tá namorando? Tô namorando. Tá? Ah, quem você namora? Calma aí, Sabrina, eu tô na pergunta. Ah, tomou! Tá? Quando um cara te conhece, você começa a ficar com ele, qual é o tempo pra rolar o carimbo? Ah, gente! Pergunta feia! Não é, pergunta feia, pergunta é interessante. É, eu penso no mundo. Porque tem moleque, é uma semana, um dia, um mês, três meses. Não sei. Depende do papo do homem, né, Caraca? Uma pergunta assim. Com você, com você, aquela sua namorada que você te abandonou lá, que você é uma mulher com pade, demorou seis meses depois de botar um galho, o que que adianta? Nossa! Melhor ser assim. Melhor demorar seis meses, olha só. Calma aí. Emílio, agora eu vou te explicar. É melhor demorar seis meses e tomar um galho do que você tá com outro cara chamado Domini e ficar com outro, entendeu? É bonito isso. Não ficou, amor, roia. É, e ficar com outro, né? Não ficou, amor, roia. O outro vai lá e beija depois. Amor, roia. Você, você, carioca, pare de apelar. Eu não tô apelando, é ela que apela. Pare de apelar. Eu tô falando que a convidada, ela se mete, então ela tá com outro e fica com outro. Bonito isso. Não, não ficou. Tá, bela. Eu vou mandar você embora. Não, eu vou ficar cegado, eu vou ficar cegado. Eu acho que depois dessa pergunta, vou tirar a boinha sua, você resolveu pegar a minha dor. Deixa eu falar, deixa eu falar. Vamos parar com as briguinhas. É, eu também acho. Tem muita reclamação de briguinhas. Então vamos parar com essas briguinhas, isso aí não leva a nada, é um humorzinho interno. Só vocês achando, só você achando. Eu não sou eu, é ela que se mete na minha vida. Essa japonesa do inferno aí. Calma. Eu tô na minha fazendo a pergunta pra menina, ela vai ficar se metendo. Você acha que você pergunta quanto tempo faz que você não dá um cara? Mas a pergunta é minha. Eu tô defendendo a convidada porque eu fico com vergonha desse baixo nível seu. Ah, e você não é baixo nível não. Eu fico com vergonha, porque a menina veio aqui com a maior boa vontade da entrevista, tudo. Não se mete, eu tô falando com a convidada. Entendeu? Não vou falar mais nada não. Silêncio. Silêncio na sala de aula, eu não gosto. Muito bem. Saberina sabe, estávamos nos perguntando então. Esquece o negócio do carimbo, finge que nada aconteceu. Tá bom. Você tá namorando, quem você tá namorando? Chama Herbert. Herbert, virgem. Herbert de Souza. Mas é o Herbert, ele é conhecido? Herbert de Souza, repórter do Ratinho. É uma pessoa normal. Ele é da onde? Eu conheci ele através de amigos incomuns, assim. Ele é daqui de São Paulo? Ele é. Ele é bonito? Ele é rico? Ah, eu acho ele um gatinho. E o Bruno é feio? Dependão, depende do gosto, né cara? Tem um gosto meio suspeito. Tem mulher que não gosta de homem bonito, né? O que é um homem bonito pra você? Homem bonito. Vamos lá. Eduardo Norton, um cara bonito. Ó, Eduardo Norton. Quem mais? Deixa eu ver quem mais é bonito. O Brasil. O Brasil. Onde de quem eu gosto? Olha que horror. Eu gosto daquele Tramaturgo Ferreira. Tramaturgo Ferreira. É, o Jouto. Eu preciso. Eu gosto daquele cara bonito, cara. Dá pra acreditar? Mas eu não acho ele muito magro. Eu não sei, não vi ele esses dias. Não sei como ele está. Parece um tamaco. Ué. Mas eu não vi ele esses dias. Claro, eu não sabe se ele está magro, se ele está gorda. Se ele está gorda. Mas é um cara bonito. É. O cara casou com a Balomadinha. O Moscoviz. Eu acho ele sem graça, mas é bonito. Putz. O do Moscoviz. É, eu acho ele um cara assim, não tem muita graça pra mim. Mas é bonito. Celton Mello. Eu acho bonitinho. Bonitinho. Carioca. Credo. É Carioca. Querida. Não precisa nem falar. Eu já vi que hoje o negócio não está bom pra mim. Ela é um susto. Ela é um susto. Ela é um susto. Me cuidando. Olha o que ela consegue. Essa japonesa, ela vai apanhar tempo quando ela sai da rádio hoje. Não fala assim. Que isso. Ela fica se metendo comigo. Que coisa chata. Eu já não estou me sentindo muito bem. Aí a menina me deixa com a estima baixa. Isso aí eu vou embora. Muito bem. A nossa ouvinte aqui... Eu tenho uma pergunta. Eu tenho. Calma. Espera um segundo, por favor. Deixa o ouvinte fazer a pergunta. Se vocês ficarem conturbando o programa vai ser muito chato e muito complicado. Por favor. A nossa ouvinte, a nossa ouvinte Robert aqui hoje vai fazer uma pergunta. Hoje tem promoção da Sempre Toshiba, hein? Pode fazer. Oi Marisol, tudo bem? Tudo bem. A Glória Pérez e vocês da novela, vocês tinham noção que a novela era totalmente sem noção? Ah sim, vou te dar um exemplo. O último capítulo, o filho da Elis, ele nasceu uns três anos antes. Assim, nasceu muito tempo do que o da Sol. O Sol não estava nem grávida. E no último capítulo, o menino da Elis era bebê de colo e o da Sol já andava. Então era cheio de... Era uma discrepância. É verdade. Era de colo. É verdade. Acho que na verdade, isso acontece em todas as novelas. Porque acho que a autora fica tão maluca que tá escrevendo tanto, todo dia. Mas ela tava mais maluca que todos. Bom, eu não posso comentar sobre isso. Mas vocês tinham noção? Vocês tinham noção disso? A gente vê alguns erros, lógico. Tá na cara, né? Mas isso é ficção. Ficção pode fazer alguma coisa. Quem você beijou na novela? Quem você beijou? O Bruno. Só o Bruno? Só o Bruno. E foi bom? Beijo? Chiclete. É beijo técnico. Mas rolou a língua. Não tem como beijar sem língua. Então. Pior que não. Pior que quando você vai fazer o primeiro beijo com a pessoa, né? Pelo menos eu fiquei muito sem graça, né? Falei, puta que pariu, né? O Bruno. Eu falei assim, então, Bruno. Tipo, não tem língua não, né? Não, lógico que não. Eu acho que os caras sempre tentam, né? Mas você chega antes. Os caras são... Você conversou antes com eles. É, você fala antes, né? Porque senão eu acho que, lógico, eles devem colocar. Nós devem dar muita vergonha, né? E o que você achou que não teve o beijo gay no final da novela? Eu não acho que não, devia ter. Eu também acho. Devia ter mesmo. Sabe por quê? Ainda mais porque, sei lá, na Globo trabalham tantos homossexuais, mas tantos, como em todo lugar, mas assim, a Globo, você é uma, sabe? Uma TV tem muito homossexual, então por que diabos não pode passar? Isso seria uma forma bacana de você acabar com o preconceito, né? Porque fazendo isso, você só alimenta o preconceito. Alimenta. Fica todo mundo comentando, todo mundo falando. É verdade. Mas isso faz parte do passado, isso não interessa mais. Eu queria saber se o Bruno Galeaz pagou a câmera lá em... Pagou, pagou. De amada. Pagou. Não pagou, engraçado. Engraçado que ele abriu uma pizzaria com o pai e com a mãe. Aí essa semana a gente foi jantar na pizzaria, tava lá, ele na outra pizzaria. Pô, você abre uma pizzaria e come na dos outros. Faz bem shampoo dos outros. Tava lá, tomando uma chupadora. Eu queria fazer uma pergunta pra você. Você mamou assim, tomou alguma coisa, uma garrafa de vinho, como fez a Cícero Guimarães que veio aqui, disse que pra tirar foto, pra relaxar, ela mamou. Você mamou? Não, não tomei nada, não. Não tomei nada, não. Não tomou nada. Nada. Foi na cara de pau, meu. Foi na cara de pau. Mas dá uma... Não, é foda, cara. É complicado, né? É complicado, não. Mas o Duran, deixa eu fazer vontade. Ela estreou com o Duran, né? Não, certo. O meu pensamento era assim. Todo mundo que tá aqui já viu milhares de mulheres peladas. Eu não sou a primeira nem a última. Então, deixa eu fazer minha parte e acabar logo com isso. E pra casa comer uma comida bem gostosa. Vamos, é que nem ir no dentista, né? Tem que resolver, resolver. Já vai logo, já vai logo. Mas deve dar vergonha tirar a roupa a primeira vez assim. Eu gosto que dá, muita vergonha. Pra caramba. E o namorado falou alguma coisa? Gostou? Ele não gostou nem desgostou, mas... Ficou na dele. Ficou na dele. Recolheu-se na sua insignificância. Você vai ficar noiva ou você é noiva? Eu? Eu sou noiva. Você é noiva? Você é noiva? Você namora faz quanto tempo? Um mês. Nove meses. Nove meses? É. Foi rápido. Foi gostoso. Pronto, Karel. Ela respondeu a sua pergunta. Ah, é? Tá bom. É porque tem gente com dois dias de abatamento de casa. Entendi. Ai, meu Deus. Não tem culpa que ninguém até hoje foi eu com você. Cachorro vira lata. Deixa eu falar? Posso falar uma coisa ou não? Essa pera aí, meu. O ouvinte, William, de Muritinga do Sul. Vocês são os verdadeiros Robert. Vocês querem aparecer mais que os convidados. É verdade. Isso já está ficando chato. É verdade. Muito obrigado, William. Muito obrigado. Eu concordo com você. Também concordo. Vamos lá. Então vou fazer o seguinte, rapidamente. Não, vou falar só um negócio. Pra concluir, não abro mais a minha boca. Já que ele está falando que é Robert. A Sabrina vai contar quantas vezes ela fala no programa e eu falo no programa. A Sabrina é estrela. Você é a estrela. A Sabrina está bonita. Você é a escada na hora da hemorrópia. Está querendo pegar a Sabrina, Emílio? Você fala. Eu não estou querendo pegar ninguém. Cansou de ficar em casa. Eu só estou te dando uma dica. O que é o zóio do cara que você fala? Deixa eu falar uma coisa aqui agora. Minha querida Marisol, queira a revista. Vamos fazer o seguinte, daqui a pouquinho, aqui está o ensaio da Marisol. Está linda. Carrie de América, muito bacana. Você passa. Olha essa foto. Ela faz uma menina stripper. Eu gosto de foto assim. Linda essa foto. Olha que fofo. Ai, falta energia na barba. Que beleza. É bem natural. Eu gostei. Então, você faz o seguinte, passe na banca agora, compre a sua revista. Está ótimo. Está espetacular. Marisol Ribeiro, daqui a pouquinho a gente volta. Vá fazendo a sua pergunta. Pode entrar no blog, manda a sua pergunta. Daqui a pouquinho... O que foi, Carioca? Foi embora, meu irmão. Foi embora. Atacou. Atacou. Ele falou, ó, na frente da porta. Ele morreu e está doendo. Não, não sei o que foi. Fui fazendo xixi. É? Ele saiu. Não sei, mas ele ficou na cara de dor. Ele vai se vingar. Cuidado com ele. Então, daqui a pouquinho a gente volta aqui na programação da Jovem Pan com a Marisol Ribeiro. A capa da Sex. No Brasil, Jovem Pan. Agora, a... De volta. Uê! Ó, hoje aqui, daqui a pouquinho, a... O ganhador da promoção Pânico no Navio. Estaremos no navio. Opa! Isso aqui vai sendo a frase. Muito bem, mandou a frase. E hoje, no final do programa, o nome do ganhador da promoção Pânico no Navio. Certíssimo. Três dias... De luxo total. De enjoo total. Chamando o Hugo. Chamando o Hugo sem parar. Não é verdade? É linda, viu? Muito bem. Agora nós vamos voltar a conversar com ela. Marisol. Com a Marisol Ribeiro. Sensacional. Deixa eu aproveitar com a Sabrina. E a Marisol, é bom falar que a Marisol, que você viu na novela, você que assistiu a América, o Brasil inteiro, parou pra ver essa novela. E a Marisol era a Carrie, da novela. Carrie. E a Marisol está na sexy, num ensaio muito bacana, feito por J.R. Durant, que é o número um do Brasil. É o melhor, com certeza. E a sexy, agora, com esses ensaios, torna-se a número um. Tanto é que a Sabrina vai sair na sexy. Verdade. Eu já sei. Vai. Vai? A Sabrina vai sair na sexy. Ei, Sabrina! A Sabrina já está fazendo contato. A sexy? A sexy está louca atrás dela. Ela só está cuidando. Não, não é verdade. Vai ser. Eu estou sabendo. É mentira, mentira. É valorizando o passe. Eu estou sabendo. Imagina, não é não. Mas então, aqui isso aí é um dinheiro para ela sair, velho. Você vai até as bancas agora e compre a sexy deste mês, que acabou de sair, com a Marisol Ribeiro, que está aqui no Pânico hoje. Isso. Se estiver aqui perto da rádio, já estamos aqui. O Júnior. O Júnior. Sabia que esse cara é o cara que vende mais revistas na região. Se você comprar aqui na Banca do Júnior, vai ganhar um autógrafo. Você já autografei? Eu já autografei o negocinho lá. Muito bem. Eu queria fazer... Então vai, primeiras damas. Então. Olha. Você já reparou que, tipo, as mulheres da Globo, assim, as atrizes do primeiro escalão, tipo, posam nuas quando elas são mais veias. Tipo, a Cissa Guimarães. Por que você não esperou mais um pouquinho, assim, até você virar top? Aham. Porque, eu acho que porque eu tive uma oportunidade, assim. Imagina, a Débora Seco posou, a Juliana Paz posou. Mas a Juliana Paz não é muito boa, né? Ah, não. Você que é. Ela é boa atriz. Ela é boa atriz, sim. Ela é boa atriz, sim. Não, isso eu acho que, assim, as pessoas... Porque é ter um, tipo, um status, assim, falando assim, agora eu posso pousar porque eu sou... É, mas eu acho que quando você pode esperar, ok. Mas no meu caso, eu tava, meu, eu precisei da grana, foi uma proposta boa. Eu falei, por que não? Pousando pra revista eu não vou deixar de ser melhor ou vou me tornar uma pior atriz. Eu continuo tendo a mesma competência como atriz que eu tenho. Então, isso é um trabalho fora do meu trabalho como atriz. É, e é um trabalho que, assim, hoje em dia não tem essa bobagem de preconceito, né? Ah, não sei o que, vai queimar meu filme. Isso aí eu não tenho mais hoje em dia. Não, não. Muito bem. Eu recebi a informação aqui da minha ouvinte, Daniela, de Ferraz de Vasconcelos. Mora, má! E ela me diz o seguinte. Oi, Emílio. As revistas semanais dão conta que a Marisol foi pivô da separação de Murilo Benício e Giovana Antonelli. É, 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 é. Tá aqui, diz que todas as revistas estão falando... É verdade isso? Meu Deus, fica pimento isso, pelo amor de Deus. Mas saiu isso nessa revista? É, saiu, saiu. Tá apaixonado. Saiu em uma revista, vi ontem, saiu numa revista, acho que uma tal de... Sei lá, nem quero falar o nome da revista, mas eu não vou divulgar a revista que falou mentira. E você ficou com ódio? Ódio não, é normal, boato, né? Você não liga? Não, se fosse verdade, acho que eu ia ficar muito puta, mas não é. Mas é mentira, então, a gente falou. É mentira. Da onde os caras tiram isso? Eu não sei, falaram que foi alguém que falou que ele deu bola pra mim, sei lá. Mas a revista te ligou ou não? Ligou e eu disse mentir. Você falou, é mentir, mas mesmo assim eles colocam. É, eles colocam, eles querem matéria, querem notícia, enfim, deixa eles falarem o que for. Será que ele comprou? Mas é bom, tem que ser assim mesmo, não liga pra torcida que... Não dá bola pra torcida. Exatamente. Eu tenho outra. Ô, peraí, ô, pausão. É verdade que você declarou que você tem vergonha de ter feito o programa da tiazinha? Aquelas aventuras do tiazinho? É verdade! É verdade! Ah, porque não pela tiazinha que eu até conheço ela, ela é super gente fina, mas o programa não era nada bom, sabe? As aventuras do tia. O que você fazia no programa? Não, eu fiz umas participações lá, eram capítulos fechados, assim. Eu fiz uns três capítulos. Assim, lógico, não tô cuspindo no prato que eu comi, mas assim, não é uma coisa super boa de se fazer, mas é início de carreira. É. Eu já fiz a telinha direta. Tá vendo? Sim. Ela fez o... A Sabrina fez o clipe do bonecão do posto. Mas o programa, o programa da tiazinha não era ruim o programa? Não, não era ruim, não. Eu acho que era um programa muito avançado pra época. Exatamente. Será? Hora se enquadrindo. Mas é... Chegou até a ameaçar a audiência do Jornal Nacional. Foi mesmo, cara? Foi, foi, foi. A Globo pensou em fechar as portas, tanto medo que ela ficou. O que mais você já fez na televisão, assim? Eu lembro o dia que lançou o passeio e tinha uma passeata na Paulina. Não, porque eu me arrependo. Não é que eu me arrependo. Escutem só. Não é que eu me arrependi de fazer. Na verdade, é que quando perguntas falam, ai meu Deus, eu fiz tiazinha, sabe? Mas assim, eu fiz... Fez o Cruze também, né? Fiz o Cruze, que na verdade foi bem legal. Eu era novinha, acho que... Eu lembro. Enfim, foi legal. Eu fiz Marisol no SBT. Eu já tinha feito uma alhação na Globo, uma participação, daí agora eu fiz na América. Trabalho desde pequenininha, desde os novos. Mas a Suzana Alves não consegue fazer outra coisa na televisão, né? Porque todo mundo vê a Suzana Alves como uma tiazinha, né? É. Mas sabe, cara, ela não é uma atriz, não. Não, ela é boa. Ela é boa. Ela já foi melhor. É, não sei. Mas ela é boa ainda. Fazendo uma atriz, ela é gorda. Não é fácil, não. É difícil, é. É complicado, é complicado. Muito bem. Mas o Geraldo Magela, você... Sim. Que com certeza vai fazer algum show. Ah, não posei. Não pensei que você ia perguntar. Você vai fazer, você vai posar. Sempre que você vem aqui, você vai fazer um show. Você vai fazer show hoje em São Paulo? Não, eu gravei o programa da Hebe. Quem, Glória? Vai passar dia 9 de janeiro. Foi muito bacana. Pura janeiro. Foi muito legal. Eu, Castrinho, a turma do Café com Bobagem. Programa de humor. Ter, assim, sana. Isso, falando sobre o humor, foi emocionante. Foi muito bacana. Muito bem. Certo? Certo. Mas no mais, eu estou fazendo shows para o Brasil inteiro, para empresas. Olha o Jabal. Show motivacional, né? Você faz um show motivacional. Exatamente. Para as empresas, aí, final de ano. Tem os dois shows, Seguinha Mãe e Seguinha Estando Balde. No ano que vem, eu completo 10 anos de carreira. Aí, eu vou fazer o melhor do Seguinha, né? O melhor de cada um dos shows. Não, mas você tem mais de 10 anos de carreira? Tem. Não, efetivamente. Com o Seguinha Mãe e Seguinha Estando Balde, tem 10 anos. Eu completo 10. Mas você é radialista. Sou já há 20 anos. Então, e você joga fora isso? Não, eu digo como humorista. Como humorista. Seguinha Mãe. Radialista não conta, né? Não, não, não. Não conta. Atenção, radialistas do Brasil. Não convide mais o Magela. 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 É diferente, é diferente. Não é diferente. Não. De carreira como humorista. Vê se a gente enxerga, pô. Não, como humorista. Inclusive, eu estou voltando para o rádio em Belo Horizonte. Está vendo? Estou voltando em Belo Horizonte. Eu já dou uma prova de que o rádio, principalmente que você, Emílio, que trabalha agora em televisão, Ratinho, e quem passou pelo rádio tem uma facilidade muito maior de interpretação. Não é facilidade, é que eu amo o rádio. Eu gosto muito de beijar o microfone. Posso beijar o microfone? Pode, pode. Aproxime. O rádio é fantástico. Então, eu estou voltando ao rádio. Aliás, não é concorrente da... Não, não é. Não é. É porque é satanejo. É, 103,9 rádio extra. É bom, é bom. E é bom fazer propaganda. Não, mas não é concorrente. Eu acho bom. Música sataneja. Eu acho bom. É ruim. Muito bem. Então, faça a sua pergunta. Então, não ouça o meu programa lá. É uma porcaria. Exatamente. Não vale a pena. É da extra e a extra é uma rádio caída. Não, não é. Eu escolhendo comigo. Com a rádio, não. Eu sou ruim. Muito bem. A pergunta aqui para a nossa convidada, Marisol. Não tem pergunta? Mais de onde? Ei, Magela. Tem pergunta para a nossa? E aí, lê a pauta aí. Eu achei, depois se ela deixar que eu possa vê-la, né? Com os meus olhos. Então, mas... Não, eu como deficiente visual gostaria só que essas revistas parassem com essa discriminação. Deixa eu perguntar um negócio para você. Eu vou perguntar. Eu assisti o filme, o filme do Ray Charles, que é o Ray. É muito bacana esse filme. Eu não vi. E o Ray Charles, o Ray Charles, ele tinha... O Ray Charles, ele também, ele teve um problema de visão, ficou cego. Sim. Desde oito anos, tal. Mas ele era um cara... E o Ray Charles, você assistiu esse filme? Assisti muito bom. O Ray Charles era pegador. É. Ele era pegador. Mulherengo. É, mulherengo. O cego também pegou. Ele sentia pelo pulso, né? Exatamente. Ele pegava no pulso da mulher para saber se ela era gostosa. Como é que você... Eu pego em outro lugar. Onde você pega? No pulso não tem muita graça. Por exemplo, a Marisol aqui está e a Sabrina Sato. Eu gostaria que você demonstrasse para o público, em geral, como é que você... Você pode fazer a demonstração. Imagina cada uma fisicamente. Isso, vai lá. Não, imagina não. Ele tem que pegar. Ele vai apalpar. Pode apalpar. Não, apalpar não. Ele está com medo. O Magela é um cara educadíssimo, não é um cara de nona, Teneu Pano. Eu queria que você... Eu queria que você demonstrasse para a gente. Por favor, acompanhe. Como é que você vai demonstrar, gente? Demonstra, sim. Como é que você faz para... Pega no rosto. Primeiro eu. Primeiro eu. Primeiro eu. Meu Deus, cadê? Não, primeiro a Marisol. Vamos ver. Marisol, vem cá. Vamos ver como é que ele faz. Olha lá. Está vendo, ó? Espera aí, Magela. Calma. Cuidado. Te amando pideira. A Marisol. É assim? É só apalpando o rosto? É. Não. Sem dúvida. Não. Agora, a Sabrina. A Sabrina você já pode... Não. Pode sim. Pode avançar. Pode avançar. A Sabrina é da casa. Não tem problema nenhum. Cuidado que está aceso. A Sabrina Sato. Vamos ver. Cuidado para um pinicar. Isso. Vamos ver como é que ele faz. Tira o óculos. Tira o óculos. Ele olha no seu olho. Está vendo? Olha lá. Cuidado. Vai descendo, Magela. Desce mais, Magela. Vai, vai, vai. Na cintura, Magela. Cintura, cintura. Desce mais. Opa. Boa, Magela. Boa, Magela. Esse é o mais gelista. Então, quer dizer, você passa a mão no rosto e tal e já tem a... É, mas é muito complicado porque... Como é que você vai... Complicado, sim. Chegar perto de uma mulher e falar assim, deixa eu ver como é que você é. E já vai passando a mão e já vai... Não pode, então... Não, mas você usa, logicamente, os outros sentidos. O tato, o olfato, né? É isso que faz a... Sim, não é fazer propaganda para mim, não. Mas eu acho que assim, o deficiente visual não tem outro jeito. Você vai pelo tato mesmo e... E por consequência disso, nós somos mais carinhosos. Exatamente. Eu não sei, eu não sei, alguém falou... Eu não sei quem disse que é o seguinte. Que homem, ele usa a tática para a mulher é CBP. Que é para saber se é gostosa. É cara, peito e bunda. É isso. É a única coisa... Um belo par de cês, um belo par de coxas, um belo par de nádegas. Exatamente. Agora, no caso dos cegos, os caras sacaneiam, né? Porque às vezes a mulher feia é demais! Rapaz, vai, vai, vai sem olhar, porque vale a pena. Vale a pena ser cego, né, papai? Não, pode contar, mas a gente anda em cada fria fora o outro período também, né? De repente, hoje tem o que tem de mulher genérica por aí, né? É, isso é complicado. É, quem enxerga já confunde, né, carioca? Até uma gela. Muito bem. Muito bem. Quem mais tem perguntas? Eu também. Eu estava lendo aqui, é verdade que você não come carne vermelha faz muito tempo e quando você vai tirar foto, você só bebe água um dia antes, assim? Ah, é verdade, para fingir que não tem barriga, né? Só para fingir, porque não adianta para mim. E carne vermelha você não come, porque você tem nojo? Não, por ideologia mesmo, porque eu não quero matar o vixi. Faz contempo que você não come. Namorada. Faz seis anos que eu não come. Mas você come peixe. Só carne vermelha. O peixe você mata. O peixe não tem sentimentos. Ah, não tem? Não. De cinco de cober. Peixe não. Peixe não vai para o céu. É todo tipo de carne, não? Não, só carne vermelha. Carne vermelha, eu não comi frango também. O carioca gosta de peixe, a cabeça, ela é chegada. Ele adora, só o Ceará gosta da linguiça. Certo? Não só ele, né? Ele pega um peixe, ele dá o meio e dá o rabo e chupa. O Ceará gosta de linguiça com uma coervo, assim, sabe? Uma coervozinha com salzinho e uma mão, carioca. Sim, sim, sim. De preferência na região umbilical. Mas o carioca é só bacalha, né? Não é só um menino abacalhado. Não, imagina. Oi, oi. Não tem uma vez nunca. Pois não, dona Mara. É verdade que você ia ser protagonista da Malhação agora, nessa nova fase. Só que você pousou nua, daí ia queimar meio o filme, porque, tipo, a menina ia ser virgem e tal. É, então, eu estou me ligando falando isso. Mas, na verdade, eu não sei. A Globo me chamou para ter reunião com o Ricardo Hodgkin, que, na verdade, é o diretor de Malhação e de outras novelas e tal. A gente teve, conversou. E daí a gente vai ter outra essa semana. Quer dizer, não está nada decidido ainda do que eu vou fazer, do que eu não vou. A gente está acertando o contrato, essas coisas. Eu não sei. Tenho uma resposta para isso. E agora tem um monte de novela para trabalhar também, né? Tem Record, SBT. É, a Record está legal. A Record está legal. Deve estar legal para ator, né? Que uma época, ou o cara fazia a novela na Globo e não tinha que trabalhar. Era um apólio muito grande. É bacana, né? E dizem que a Record paga muito mais que a Globo, né? É, dizem. E a novela da Sete também está tendo uma audiência muito legal. Eles compraram o estúdio do Renato Aragão no Rio de Janeiro. E eu vou dizer uma coisa para você. E eu faço questão de fazer propaganda da Record, porque eles falam bem da gente. Fala. É mesmo? É uma troca de... Fala bastante bem. Eles falam bem da gente, então é uma troca. Então assista as novelas. Populares. Assista as novelas. Amém, pessoal. Prova de amor. Muito bem. Vamos para ouvintes ou vamos ficar aqui? Vamos fazer o teste cego com o Magelo. Tá lá vendo ali? Você coloca no outro e os dois choram. Você gosta de chupar manga mesmo? Puta, cara. Eu gosto de chupar manga. Ela se embuzou inteira com a manga. Eu vou dar um saco para ela chupar de manga. Que manga você gosta mais, Marisol? O quê? A manga espada. Qual manga você gosta mais? Essa não é o que eu sei. A manga espada. É a manga espada. Essa última piadinha desse tipo terminou com um murro na orelha. Agora vem com a manga espada. Ai, meu Deus do céu. Ei, Marisol, não é fácil, não. Não é fácil. Não é fácil, não. E, Marisol, é verdade que o seu sonho é ser diretora? Em vez de continuar sendo atriz mais para frente? Não, eu gosto de cinema. Estudei cinema em Buenos Aires, na Argentina. E tenho vontade de fazer as duas coisas. Agora eu estou trabalhando mais como atriz. Mas você tem vontade de ser diretora? Tenho vontade de estudar mais para ser diretora. Eu tenho sim. É uma menina séria. É uma menina de futuro. Tem pulso, Marisol. Tem outra informação das revistas. Oxalá. A Bruma. Ela falou o seguinte. Que você não assume que já deu um escato no Rodrigo Hilbert. Essa eu nunca ouvi. Essa eu nunca ouvi. Isso saiu na revista. Você conhece ele? De vista. De vista. Nem conhece o cara. O Mangela também. Eu também. Quem já ficou de famoso? Fala. Quem já beijou? Mas não deu nem tempo de eu conhecer muito famoso. Ela ri para dentro. Não deu nem tempo. Ela é boa demais. Não deu nem tempo. Já começou a namorar, né? É. Então eu entrei na novela. Comecei a namorar no mês que eu entrei na novela. Oh, meu Deus. Só assim não dá. Só assim não dá. Muito bem. Vamos fazer o seguinte. Nós vamos tocar uma música. Não dá nem tempo. É bom demais. No próximo bloco. No próximo bloco. Pergunta de ouvintes. Aqui hoje nós vamos abrir o 0800-101-109. E as perguntas aqui do blog também. Aqui no blog do Pânico. Pânico na internet. Ponto com ponto BR. Hoje. Marisol Ribeiro. Aqui não. Vamos fazer o seguinte. Vamos ganhar dinheiro. Vamos mexer nesta configuração. Você vai dar. Só agora. Só agora. A gente escolhe aqui. Vai para sei quantos. Ao invés de ser. Os 100 primeiros. 100 primeiros. Ao invés de ser só o leitor de DVD. O gravador de DVD. Nossa. E já dobra o preço. Mas você quebrou o cara. O Alessandro vai ficar louco lá. Você quebrou o cara. O Alessandro vai ficar louco. Ao invés de ser só o leitor de DVD. É o leitor. E grava DVD também. Grava CD. Gravador de DVD. Diminui o número de gente. Para 50. Para 50? 50. Está fechado então. Então boa. Então os 50 primeiros. Alessandro segura aí. Os 50 primeiros. Vão ganhar um gravador de DVD. Aí você grava filminho também. Aquele filminho bom da internet. O bola agora. Você grava. O telefone novamente. Vai lá. Telefone. 0 operadora 11. 35 11. 6200. Muito bom. A promoção não pode perder. Só o 50 primeiro. Vai a perguntinha. Sabe por que a Celco trabalha sempre fazendo o melhor para você? Por quê? Porque você é especial. E seu computador precisa ser. Boa, Marcelão. Boa, Marcelão. O nome não está fraco, não. Muito bem. E agora voltamos aqui com a Marisol Ribeiro. Capa da Sex. Marisol Ribeiro. Na Sexes. Na Sexes. Nas bancas. De todo o Brasil. Aí estaria a Júnior. A Júnior pegou a tografa e deu a estica. Foi embora. Foi embora. Foi embora. Muito bem. A revista saiu quando, Marisol? Ontem. Volta quando? Então ontem. Então você já pode passar. Em todo o Brasil já está lá. Linda. Mas a edição. Está linda. Está linda. De Natal. Que é aquela edição especial. Com um ensaio muito bacana. É verdade. Feito pelo J.R. Durex. É verdade. O homem. O homem. O Duran estreou na Sexe junto com você. E ele vai fazer as fotos da Sabrina. Isso. Eu gostei dessa foto dela lavando roupa. Que chique. São espetaculares. Não. Essa de catacavaco. Você é dançarina? Fez balé também ou não? Não. Você está com sapatinho aí. Sapatinho. É. Não. Leijinho. Chapatinho. É só uma composição. A verdade não gostei de balé não. É só o figurino. É só para dar liga. Agora, Marisol, no curta Garotas Mortas Não Podem Voar, você foi diretora, roteirista, atriz, você foi do diabo. É verdade. Na verdade a gente está rodando esse filme agora. Não é muita ganância, não? Como chama? Né? Garotas Mortas Não Podem Voar. Claro, né? É. Na verdade é tipo, é uma tentativa isso. Eu não sei se eu vou conseguir me sair bem ou não. Mas é um roteiro que eu escrevi junto com o Hevert, meu namorado. E eu achei que ficou muito bom. Então eu falei assim, puxa, eu quero atuar nesse filme. Mas eu fiz a priori para dirigir. Mas a personagem é muito legal. Eu falei, vou tentar atuar e dirigir. E o que o Hevert faz da vida? Ele é documentarista, ele está estudando para ser ator. Agora, enfim. Ele trabalha em cartório. Documentarista. Muito bem. Está para dar sabendo achar, né? Muito bem. Tem um pessoal de Taubaté aqui, o Renê de Taubaté. Isso, agora vem o spoiler. Ele quer saber onde... Agora eu fudei. É. Não, não, não. Não é, não. Ele quer saber onde é que você morou em Taubaté. Se você se lembra de alguém. Ah, eu lembro. Eu vou mandar beijo. Olha que prega. Olha a chuja. Olha a chuja. Vai. Pode mandar. Ah, eu tenho umas amigas lá que eu não vejo até. O Paduan, o Douglas, a Tati, a Francesca. Ah, eu gostava muito de Taubaté, mas aí eu tive que sair de lá, né? Porque lá é foda. Taubaté é bom. Tem a penitenciária lá. Não tem uma penitenciária? Tem, cara. Desse tamanho. Deixa eu perguntar uma coisa. O que é essa sua tatuagem aqui? Poxa, é o nome do meu namorado. Já tatuou o nome dele? Já tatuei, fiquei noiva. Coisa de tonto, né? Coisa de tonto. Coisa de tonto. Mas aí eu pensava assim também. É foda. Se separar, como é que fica depois? Vai ter que namorar só com o mesmo nome. Separa o braço do punho. É, é tipo ruga, né? Deixa aqui que... Tipo ruga. Essa moda de tatuar nome de namorada, namorada... É, é foda. É uma coisa... É brega, é brega, é brega. Melhor do que uma aranha, né? Uma aranha na busã. Ele tatuou o seu também? Eu tô. Onde tatuou você? Ah, aqui no braço aqui. No punho. Não tem braço. É paixão. É paixão. É brega pra caramba, mas fazer o quê? A gente faz essas coisas assim. Não, mas quando você tá apaixonado. Por isso que é gostoso estar apaixonado. É, é verdade. Você só tem essa tatuagem? Só, eu quero fazer mais, mas... Quer fazer uma aranha na bunda? É o carioca feio. Carioca feio. Você fez carioca? Maranha na bunda. Eu fiz. Mentira. Fiz muito legal, adorei. É. Tô amarradão. Não só eu, como as gatas também. As gatas. Ah, tô adorando. Muito bom. As gatas, corajoso. Elas chegam pra mim e falam... Nossa, posso ver? Eu falo, ó... Mostra a sua que a gente negocia. Ah, certo. Lógico, né? É, meninão. É, eu tenho muito o que perguntar. É porque eu achei ela muito gata. Parabéns, meu. Ela e a assessora. Nossa, assessora de categoria. E a assessora? A assessora, quando é que você vai sair? A sua assessora é o quê? A assessora de imprensa? Ela que publica essas notinhas? Você tá namorando o Tavos? Não. Não, ela é de escritório lá, administrativo. Do escritório? Da revista? Qual é o escritório? É, Ina. Ina Sinigal. Ah, da Ina? É. A Ina não era da... Da Janaína. Da Ford. Da Ford. É, ela saiu e não conhece a Ina. E montou um escritório. Da Jana e da Ina. Ó a diferença pro escritório da Karina. Isso. Muito bem, ouvintes ou vocês têm pergunta? Uma pergunta bacana. O Ceará tá nervoso ali. Vai, Ceará. Faz aí. Vai. O Ceará tá fazendo pergunta. Agora eu não vi. O que é, Estados Unidos? O que é que eu vou perguntar? Agora que ela... Foi tudo que pergunta já aqui. Não, vou perguntar pra você. Já acabou de ir embora almoçar, então. Não, não. Vou fazer a pergunta pra você. Você, vocês perguntaram. Eu vi a revista. Você, tipo, é a mulher normal, natural e tal. Mas você não pensa em colocar um silicone assim? Penso. O cravo brigou com a rosa. Não, não precisa. Os irmãos cravinhos. Não, deixa. Eu acho bonito. Eu acho bonito. É, assim. Não, eu acho legal pra caramba. Lógico que eu já pensei porque eu tenho pouco peito. Mas assim, daí eu fico pensando assim. Ai, mas sabe? Mas daí... Vai ficar igual. Não, coloca. Meu namorado fala pra eu não colocar. Mas eu sei que se ele não fosse meu namorado, ele ia querer que eu colocasse. Então... Já que você posou, ele não opinou em nada. Coloca e não diz nada pra ele. É, tá pensando. Coloca depois que tiver filho. Mas é uma possibilidade. Olha quem tá falando. É verdade. Olha quem tá falando mesmo. Eu tô falando porque eu pus no meu peito era igual o dela, assim. Ah, e só você pode pôr. Ela não pode. Não, mas muda tudo. Você põe e você fica muito mais assim. E deixa ela. Só você quer fazer. Aí depois, se não tiver filho, troca a prótese. Você colocou maior, de meio quilo. Ai, que horror. Não precisa pôr, Marisol. Você não precisa pôr. Você tem bunda, não precisa. Tá com leite, fica com gosto de gel? Na mamenta. Acho que quando a mamenta fica. Gosto de gel. Que gosto de gel. Se for em leite na geladeira e tiver peixe, não pega meio gosto. É a mesma coisa. É aquele gosto de cano de PVC. Isso. Gosto de pilha, de chaula aberta. Por favor, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Isso aqui está se transformando. Ainda bem que nós vamos sair em férias. Entendeu? Ainda bem. É verdade. E não volta mais. O manicômio está... No rádio não volta mais. Não, é que fizeram uma... Bom, eu não vou fazer isso. Você viaja é bonito. Pergunta baixaria? Ouvi para o Magela. Mas de uma grosseria. Eu vou ter uma pergunta. Vai, pergunta. Você tem pergunta? A Luísa Tomé, quando pousou... Não é pousou. Eu falei pousou. Eu não falei pousou. Pousou. Samambaia, vai. Vai o pássaro marrom. Acabou. Filho da mãe. Então. É... Eu não falei isso. Falou sim, Jeg. Pousou. Eu não falei pousou. Ela pousou. Ela pousou. Vai, deixa. Porque ela é um pássaro, um pinta-silva. Ela acha que todo mundo pode pousar. Você pousa ou você pousa? Quando você vai dormir na cadeira, você vai o quê? Você vai pousar ou pousar? Você vai pousar. Repousar. Repousar. E o avião? Tá, tá, tá. E o avião? Ele pousa. O avião pousa ou o avião pousa? Ela não sabe. Olha que... O avião pousa. O avião pousa. O avião pousa ou pousa? O avião pousa. O avião pousa, pousa. Então pousa pelado. É pousa? É pousa pelado. Pousa pelada. Pousa. Posso falar? Pousa. Eu nem lembro mais. E o avião? Pousa. Fala, Dunha. Então, é assim. A Luísa Tomé arrumou... Vai, mestre, fiota. Vai. Ah, não é. Já não dá mais. Pode fazer. A Luísa Tomé. A Luísa Tomé arrumou a encrenca com durã, assim. Ela ficou brigadinha com ele quando eles fizeram a Playboy. Você não arrumou nenhuma encrenca ou você é humildona? Como assim? Tipo, em alguma exigência, você fala, ah, eu quero um camarim com rossos. Um helicóptero pro Gina. Eu quero jardineiro para parar a bordo. Não, a estrela ali era mais durada do que eu. Você tirou as fotos aonde, Marisol? Mas ele mandava você fazer umas poses com as rogedoras. Não, não. Era bem natural. Ele falava, tipo, essa situação. Ele foi sobrando. Come a manga. Come a manga, ele ia tirando. Enfim, tanto que ficaram meio naturais, assim. Não tem muita coisa... Nossa, muito bonito. Essa é a de verdade. Isso em São Paulo? Isso em São Paulo, foi em São Paulo. Foi num edifício aqui perto da Paulista e depois foi numa casa de stripper que eu não sei onde é. Treme, treme. Muito bem, muito bem. Ouvintes ou não? Ouvintes. Ouvintes, pô. Hã? Dá oportunidade pros caras. O homem? Ouvintes? Lógico. O homem. Tenta aí, ué. Vamos ver as vozinhas. Alô? 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 Alô, essas vozinhas sempre. Alô? Magela. Alô? Magela, você tem? Não, é pergunta pra ela, assim, qual a cena que você não faria, assim, mais caliente no cinema ou na televisão? Se você faz assim, não, aí não dá, não. Não, acho que dependendo do contexto, se for interessante, se fizer parte da história e eu gostar da história, acho que eu faço... Pô, eu sou atriz, eu tenho que fazer. Fazemos qualquer negócio? Não, tem que estar preparado. Não, não é negócio, deixa que valha a pena e fique bonito e fique decente. E quando pinta isso, já pintou essa oportunidade e o seu namorado vendo, assim, qual que foi a reação dele? O quê? Vendo o quê? Não, a cena. Uma cena mais forte, é. Mais forte. Cara, acho que ele não vê, não. Ele prefere... Ele é namorado com Magela? Meu cara, eu vou prestar uma bengala pra ele. Ele é cego, é. Ô, Marisol. Oi. É, me conta uma coisa. Levaram alguma coisa, algum pertence seu lá nas gravações, que tinha uma mulher lá que tava surrubiana de parada lá. É verdade isso? Não tinha essa parada? É verdade. Cara, é verdade. Ela é doente. É verdade. Ah, na novela? Roubaram muita coisa? É, não sei o nome dela, de verdade. E Nona Ryder. Era uma atriz lá, enfim, eu não sei o nome dela. Puta, aqui já roubaram tanta coisa. Vixe, manhã, já roubaram dois móveis. Até folha de cheque. Quem foi? É que pegaram ela, né? Aqui, o dia que pegaram, nós vamos fazer igual o Judas. Marrar num posto e ver a porrada. Nem eu. O que que ela roubou lá? Dinheiro. Dinheiro? Mas metia na... Na carteira. Na carteira. Eu não sei, então. Mas ocorreu, parece que foi lá. É, tavam gravando outro núcleo, que não era o meu. Daí, no dia seguinte, eu cheguei lá e tava mó bafafá, falando que a mulher tinha roubado dinheiro, que tinha cartada do camarim, da bolsa de não sei quem, não sei quem. Enfim, daí a escolha foi suspensa. Esse coisa tá muito séria, que não foi provado nada. Ela tá, inclusive, tá até processando. Mas apostaram ela na novela, né? É, mas apostaram porque viram. O pessoal, vamos verificar as carteiras depois do programa. Mas eu não sei se é verdade ou não. Pode ser. Eu aqui, tem tanto ladrão aqui nessa rádio, que eu deixo minha carteira no porta-luva do carro. Mas vem, cara. É mais segura, mais segura. Cuidado com o manobrista. Nem vinho com ela. Eu vou verificar a minha e ver se a Marisol não pegou nada. Isso, isso. Minha mão tá leve hoje. Não vou verificar. É, vou levantar o microfone daqui a pouco. Minha querida Marisol. Marisol, a novela. Muito obrigado. Obrigada a vocês, hein? Obrigada. Obrigada, Marisol. Obrigada. Você é muito simpática, muito bacana. O ensaio tá muito legal. Obrigada. O Durand também fez um trabalho bacana. Foi lindo. E agora está... Sabrina vai sair? A Sabrina? Eu não vou sair. Vai sim, vai sair. Beberia. A tua irmã já me falou? Vai sair. Que mentira. Recociou dois milhão. E é um ensaio... Não, pesado. É um ensaio bacana. É. É um ensaio pesado. Eu não vou sair. Vai sair. É um ensaio pesado. Vai sair. Então, o tempo dirá. Mas, de verdade, assim, brigadão. Só foi de vocês. De verdade. Valeu. Você é muito simpática. Um figura demais, velho. E muito bacana. Engraçada. Obrigada. Tchau, beijo. Valeu. Marisol Ribeiro, capa da sexy, aqui na Pan. Marisol Ribeiro, capa da sexy, aqui na Pan. Tchau, tchau.